Agora eu vou mostrar aqui pra vocês essa miniatura de guepardo que foi lançada pela empresa Shilike 2010. Essa miniatura é muito bem texturizada, é muito bem detalhada. O nome científico do guepardo é Acinonix rubatus. Aqui os detalhes dele, olha as patas. Essa miniatura é muito bem feita. Aqui a cauda dele.